Depois que a série de Pixelmon do Minecraft acabou, eu e meus amigos resolvemos tá começando uma nova série aí, baseada no anime que vocês gostam muito, que eu também sou muito fã, que no caso é Dragon Ball. A gente vai tá aí com o mod Dragon Block C, se eu não me engano, e vamos tá fazendo uma série de vários dias pra gente tá finalizando toda a história do anime e tentando se tornar o Sayajin mais forte que existe. Então, olha só, pelo menos tá todo mundo ali daqui, né cara? Caraca cara, o Kodak é um problema. Começou, 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 começou a série, começou a nova série. E o complicado é, a gente falou que todo mundo ia se ajudar a zerar o mod e agora todo mundo se... Não, calma, 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 calma. Galera, eu posso ir. Eu posso ir. Eu posso ir. O final da paz. Beleza, beleza. Tá bom. Então, olha só, pelo menos Breno, Hydro, Crazy, Kodak, Drank, Felipe, Kahn e... Wiz, Wiz, Wiz. E cada um de nós vai se criar do jeito que a gente bem entender, correto? Pelo que eu percebi. Mas já tá bonito, Fih. Ah, você não me criei não. Não, eu acho que a gente tem consenso geral, botar o How to Say. Então, eu não me criei ainda não, eu só coloquei aqui com aparência. Eu também não, eu também não, eu também não. Eu também não, eu também não, hein. Eu já me criei, galera, e agora? Quem tá criado? Você ou o Breno? Eu já tô. E o Hydro? Ó, quem tá criado vem pro cantinho, gente. Quem tá criado vem pro cantinho. Caraca, todos vocês são criados? Aham. Não vou entregar meu game não, galera. Só aí, meu amigo Phelps, então? É isso. Caraca. Ah, você não, Hydro? É, não vou entregar meu game não. Ah, entendi. Não vou entregar meu game não. Ô, Hydro, aperta R, aperta R. Olha, é o seguinte, mano. Vai tá criado, já tô aí. Eu tenho algumas estratégias de Dragon Block pra poder zerar mais rápido, então por isso que eu não me criei, tá ligado? Ah, eu troco a estratégia pelo Banjo. Banjo? Mas quem disse? Meu Banjo, meu Banjo, não, roubaro meu Banjo. Falou. Mano, o Codacão saia de um punk. Mas bom, eu posso ir embora já? É, eu vejo vocês. Eu vejo vocês mais tarde. Se vocês quiserem, tipo, conversar sobre alguma coisa aí sobre Dragon Block, algum bagulho de missão. Você vai ver a conversa, vai ser no soco. Tchau. Mas bom, galera, caindo aqui pro nosso mundo, cara. E como vocês podem ver, começamos a série de Dragon Block, cara. Sim, mano, adivinha. Eu nunca joguei esse mod na minha vida. Ah, mas Codac, você nunca jogou Pixelmon? Pixelmon já tinha jogado um pouquinho, galera. Dragon Block, sim, eu nunca joguei. Nunca fiz nada na minha vida. Não sei nadinha do que faz aqui, galera. É literalmente a minha primeira vez aqui, mano. E bom, como qualquer primeira vez de qualquer coisa, galera, pegar madeira é o essencial. E bom, com essas madeiras pegas aqui, galera, agora a gente tem que fazer umas craftezinhas aqui, né, cara? Mano, não tem nem note items, tá ligado? Pra gente saber o que eu tenho que craftar ou o que eu não tenho. E o que é isso? Um tigre? Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Tem um tigre aqui na frente, galera. Calma, calma. Ó, nossa primeira batalha já é aqui, galera. É contra um leopardo, tigre, dente de sabre. Sei lá o que é isso, mano. Será que eu consigo derrotar esse bicho aqui, velho? Nossa senhora, eu puxei mortal, cara. Morre, 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 morre. Ele não morre, galera. Ele simplesmente não morre de jeito nenhum. É, galera, esse bicho não morre. Eu vou dar um fora daqui antes que ele queira me matar, né? Porque eu já caí muito no soco com ele, então eu acho que ele vai querer uma vingançazinha, né? Bom, galera, eu acho que a gente tem que ficar forte, né, cara? E, ó, tem um negócio aqui de skill, que técnica. E tem um negócio pra treinar aqui, galera. Concentration. Esse aqui, se eu não me engano, é um treinamento que a gente pode fazer e que a gente tem que clicar nesses pontinhos azul aqui, tá vendo? A gente clica aqui e ele vai passando, ó. Eita. Tá, calma. Vamos tentar de novo aqui, galera. Vamos tentar de novo. Concentration. Azul, azul, azul. Nossa, olha o tanto de azul aqui, cara. Tá aqui. Calma aí que tem um azul escondido aqui. Beleza. Olha isso aqui, galera. E a gente vai ganhando ponto, tá vendo? Ali do ladinho. É aqueles negócios ali. Mano, sai daí de baixo. Pronto, acertei. Acerta aqui. Aqui também. Boa, galera. Ô, tô ficando bom nesse negócio aqui, hein? Toma. Nossa, olha o tanto de ponto azul que tem nesse aqui, gente. Toma, toma, toma. Foi, 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 foi. Mais aqui. Esse, esse. Nossa, esse. Caraca. Não, pera que esse aqui... Mano, olha o tanto que a gente tá ganhando. Não sei nem o que é isso, mas eu tô feliz. Eu acho. Ó, a gente fez um score de 3 mil e pouco, level 9 e tudo mais. Ah, a gente parou de fazer combo só porque eu fui falar pra vocês o que eu tava fazendo, cara. Que tristeza. Tá, clica aqui, clica aqui, clica aqui. Aqui, aqui. Nossa senhora. Eu acho que tá bom, né, galera? Vamos dar um clean aqui. Meu Deus do céu, tem um bicho aqui, cara. Nossa, tem dois bichos aqui. Que isso, que isso? Oi, coi, 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 coi. Cara, não tô entendendo nada desse jogo, gente. Eu vou subir no topo de uma árvore aqui que eu acho que a gente fica mais seguro, né? Mas olha só, parece que a gente liberou vários TP aqui. E a gente pode distribuir esses TP nas coisinhas aqui, ó. Vou colocar em Stranger, cara, que eu tô bem fraquinho. Ih, não tenho mais não. Dá pra... Ih, não tenho mais nada. É, galera, ó. Tem um negócio pra skill aqui. Super forma aqui. Eu não sei como é que libera. Racial skill, Saiyajin. Tá, não é isso. Tá, não é isso aqui também. Shadow dummy. Concentration. Arbox. O que é uma shadow dummy? Nossa senhora, pra gente brigar com literalmente uma shadow dummy. Caraca, é um dummy de sombra. Vem então, vem então, vem então. Acho que é só isso que a gente faz, né? A gente só sai... só cai no soco. É, é só isso mesmo. É, não tem muito o que fazer, galera. Será que parou já? Tá me seguindo ainda, velho? Esse bicho aí de shadow. O que é isso? Tá, galera. Agora que a gente deu uma opadinha no nosso... Ai, cara... Por que que tu me seguiu de novo, cara? Tu nem me dá dano. Aí. Fiz uma espada, galera. E uma coisa legal que eu aprendi, cara, que os caras falaram quando tá a lua cheia assim, galera. Tá vendo que ali no cantinho, embaixo daquele BP da barra azul, tá uma lua cheia? Se a gente olhar pra cima assim, galera, a gente vai ter chance de se transformar. Olha isso aqui. A gente vai se transformar em Osaru, galera. Sim, mano. Aquele macacão gigantesco. Ó, ó. Se liga, se liga, se liga. Vamos. Ó. Transformamos, galera. Meu Deus do céu. E eu acho que agora a gente fica super forte. Deixa eu ver, ó. Tem uma espada aqui. Vamos ver se a gente realmente fica um pouquinho mais forte, ó. Toma. Toma. É, galera. Acho que nossa força não aumentou, não. Deixa eu sair no soco aqui. Toma. Toma. Mas esse bicho não morre, gente. Que isso? Galera, esse bicho, ele não morre de triunfé. Esse aqui, esse bicho deve estar errado, cara. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo derrotar esse aqui. Será que vai? Toma. 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 Calma que eu não quero tomar hit dele. Não sei se ele é super mega ultra forte, né, galera? Porque eu sou fraquinho, mano. Então, se eu tomar um hit dele, pode ser que eu morra de primeira, né? Então é melhor a gente ficar afastadinho dele aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Só na sequência. Só na sequência. Mano, eu não tiro dano de ninguém, velho. Que isso? Ó, pelo menos as vaquinhas aqui eu mato num hit só, galera. Dá pra pegar comida já. Cara, olha o tanto de bicho que tem ali na frente, galera. Meu Deus do céu. Tá, como é que eu destransomo? Eu acho que é C, V, N, B, H, J, 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 F, F. Cara, não faço ideia de como que destransoma aqui, galera. O que que eu faço, cara? Tô apertando tudo, mas não funciona nenhum botão. R, Z, não, X, não, C, X, cara. Que isso? Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu comigo. Sim. Cara, eu tava parado tentando descobrir como é que a gente ia pra forma usada, galera, e simplesmente morri logo no primeiro episódio, mano. Que isso, cara? Eu nunca joguei esse negócio e vou de valo. Meu Deus, e agora o que que eu faço? Ó, tem esse cara aqui, ó. Ó, tem que esperar 20 segundos pra reviver, cara. E pra cá, se eu for direto, o que acontece? E se eu cair? Eu tô ligado no anime que se a gente cai lá embaixo é tipo inferno, né? Aqui é o céu, ou não, é o meio do caminho. Tá, mas calma aí, deixa eu conversar com esse cara aqui, ó. 20 segundos a gente tem que esperar, velho. Meu Deus do céu, viu? E a gente mal começou e eu já morri, cara. Aqui, ó, reviver, galera. Revivi. Eita, pega. O Inê tá aqui. Perdi todos os meus itens, gente. Não tem aquele negócio que fica no inventário, velho. Como é que eu morri tão cedo assim de uma vez, mano? Olha só quem eu encontrei ali, galera. O Khan, velho. Vamos lá falar com ele. Bom, o Khan tava a FK, galera. Mas como vocês podem ver, começou a chover muito lá fora. E eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é o nosso treinamento de Ki, né, galera? Aqui o Concentration, cara. Porque eu não sei se vai ter algo melhor do que isso aqui pra fazer, não, galera. Até porque eu tenho que aprender a jogar isso, né? E vocês vão me ensinar aí pelos comentários, galera. Então, tá chovendo lá fora. A gente tá aqui debaixo de boa na caverna. E tô fazendo a carninha aqui também, galera. Então, eu vou ficar por aqui. Olha só, gente. Fiz seed combo. Eu acho que tá bom, né, pro início. Pegamos um negocinho aqui, ó. Tá vendo? Tamo com 20... Só 24 TP? Achei que eu teria mais. Mas eu acho que pro primeiro episódio, galera, de eu aprendendo, vai tá bom, cara. Eu quero que vocês deixem embaixo opiniões, dicas, como joga, como fica forte. O que que eu tenho que fazer aí de certo, galera. Porque, bom, essa é a minha primeira série de Dragon Block C. E eu quero saber se vocês também vão apoiar ela, cara. Então, deixa aí embaixo. Ajuda bastante, tá? Então, coloca todos os comentários possíveis aí, galera. E essa série aqui é gigantesca. Então, seria legal se vocês apoiassem ela pra ter todo mundo aqui. Então, é isso, gente. Tchau pra vocês.